Fala pessoal, muito bem-vindos! Hoje vamos aprender como criar esse efeito de transição com vários momentos do dia, trazendo várias cores diferentes, também as luzes, as sombras, uma manipulação bem interessante para você estar criando junto comigo, também postando caso queira aí no seu portfólio e tudo isso utilizando apenas uma única fotografia. Uma técnica como essa para a gente fazer pessoalmente mesmo seria bem complicada, a gente precisa inicialmente estar indo até o local, então se eu quero fazer essa manipulação em Los Angeles, então eu preciso estar planejando uma viagem para chegar até o local onde eu quero realmente fotografar. Chegando lá no local, então eu estaria colocando o meu trepé junto com a câmera, posicionados em um mesmo lugar por várias e várias horas e nesse tempo então eu estaria fotografando e torcendo também, claro, que o dia ele tenha toda essa variação então das suas cores, luzes e sombras. Não adiantaria muito eu estar fotografando num dia que estava totalmente nublado, porque assim a gente teria então pouco dessas variações, né? Então eu espero que vocês aproveitem bastante e vamos nessa então agora para o nosso vídeo. Bom galera, eu vou estar utilizando essa fotografia para seguir o tutorial e está até mesmo liberando para vocês caso queiram aí seguir junto comigo e isso porque tem algo muito importante para a gente seguir com esse vídeo, que é conseguir selecionar o nosso céu. A partir do momento que você consegue selecionar o seu céu, então você vai conseguir então seguir também, né? Com todas as dicas, com todos os passos que a gente for fazer nesse tutorial, tá certo? Então algo muito importante que você consiga fazer isso e felizmente o Photoshop hoje em dia ele já traz aí várias possibilidades, várias ferramentas técnicas, né? Para a gente selecionar pelo menos aí de uma forma inicial o nosso céu. Uma das formas seria que pelo selecionar depois nós temos a opção de céu mesmo, né? Ele faria uma seleção que não é completa, então a gente precisaria depois estar fazendo alguns ajustes, refinando nessa nossa seleção para ela ser um pouquinho ainda melhor. Então aqui, ó, faltaria algumas áreas, entre várias outras partes da nossa fotografia por completa e essa parte aí de refinar, ela é realmente muito importante independente aí da fotografia que você esteja utilizando, então trabalhe sempre com zoom um pouco maior, observe um pouco melhor o que que está acontecendo, né? Com a sua seleção. Outra forma que nós temos para fazer a mesma coisa seria aqui por editar e depois em substituição do céu. Uma grande vantagem, na verdade duas grandes vantagens que nós temos por aqui é que primeiro nós temos um banco de imagens, né? Já salva aqui pelo Photoshop para a gente estar trabalhando. Eu poderia também estar adicionando outras imagens, o que é muito interessante, mas aqui nós já temos então algumas imagens já salvas para estar utilizando e por outro lado essa ferramenta ela acaba trabalhando também um pouco da ambientação do restante da nossa imagem. Nós não vamos estar utilizando essa ambientação, eu prefiro fazer ela de uma forma manual observando realmente com a necessidade da minha imagem, né? Mas já é também uma grande vantagem utilizando essa substituição do céu. Eu não consigo até mesmo confirmar se ambas formas aí elas possuem o mesmo algoritmo, né? A mesma programação. Eu acredito que é bem provável que sim, mas de todo jeito eu teria que ter uma confirmação então dos programadores da própria Adobe, né? De todo jeito a gente vai estar sempre refinando a nossa seleção, então não me importo tanto com a seleção que a ferramenta vai trazer, mas sim então com o banco de imagens que ela já traz aqui para a gente. Para a gente fazer tudo isso então eu já tenho a minha seleção pronta, certo? Então eu vou colocar o primeiro asset que vai ser esse daqui um pouco mais nublado mesmo. Posso dar um ok. Ele vai criar esse grupo para a gente com várias layers onde essas três primeiras aqui junto com esse grupo é mais layers para estar também refinando, né? Para trazer um pouco mais dessa ambientação na parte ao contrário da nossa máscara. Então essa parte eu não preciso dela, eu vou estar fazendo os ajustes de uma forma manual, portanto eu já deleto essas três últimas layers, também aquele grupo, né? E ficamos então somente com o asset aqui do nosso céu. Observando pela sua própria máscara, segurando o Alt eu posso dar um clique e entrar nela, né? E a gente está observando então que realmente não tem uma seleção muito boa. A gente poderia estar trabalhando por cima dessa seleção aqui, está ajustando e deixando ela um pouco melhor? Com toda certeza sim, né? Selecionando aqui a máscara eu posso abrir o nosso Levels com Ctrl como de mais L no teclado e a gente pode então colocar umas cores um pouco mais escuras nas sombras, um pouco mais iluminadas nas áreas de luzes, mas ainda assim a gente vê que teria algumas áreas que não seriam bem selecionadas, né? Portanto a parte do prédio e também aqui a parte do céu é mais interessante que a gente faça então esse ajuste de uma forma manual, jogando o zoom aqui na imagem ou observando o que precisa realmente ser selecionado. Eu já fiz isso para a gente, eu já tenho a seleção aqui pronta e salva nesse Curves. Então eu posso estar copiando essa máscara para dentro da máscara que nós temos na informação do nosso céu. Para isso eu seguro o Alt no teclado, clico, seguro e arrasto aqui para outra máscara. Vai perguntar se eu quero substituir? Com certeza sim. E depois nós precisamos também estar invertendo, né? Com Ctrl ou Cmd mais I no teclado. Agora nós temos então o nosso primeiro asset de céu. Então ele já está compondo aqui a nossa imagem, ainda tem muita coisa para ser feita, mas vamos continuar então fazendo o mesmo processo e trazendo outros momentos aí do dia, outras imagens aí de céu. A partir desse momento nós temos então agora três grupos aqui, cada um trazendo um céu diferente. Eu posso agora abalitar as três imagens. E a gente precisa então definir o quanto, né? Que seria aí certinho mesmo para a gente dividir essa largura em três. Então para isso eu vou estar criando aqui um shape. Faço ele mais ou menos aí do tamanho do meu Canva mesmo. Posso colocar aqui agora por cima de tudo a minha layer. Vou habilitar o Free Transform Control com Ctrl com Cmd mais T no teclado. E aqui ó, nessa abinha aqui do L, a gente vai tirar essa porcentagem. Vai colocar barra, três. Vamos estar dividindo então esse formato de 100% aqui por três. E nós temos então o formato perfeito aqui, né? Dessa nossa largura dividida por três. Então posso estar colocando agora esse primeiro aqui. Vou duplicar ele e colocar aqui no meio. Vou duplicar e colocar aqui por último. Caso você queira colocar cada um também de uma cor diferente. Você pode estar somente para estar identificando, né? Mas nesse caso não vai mudar tanta coisa assim não. Portanto agora, nós temos a divisão então de toda a nossa imagem por três. Exatamente a quantidade de céu que eu fiz aqui para a gente. E você poderia estar fazendo aí a quantidade que quisesse, tá certo? Poderia colocar cinco, seis. Eu acho que ficaria talvez até mais interessante, demonstrando ainda mais diversidade, né? Da sua cidade. Então aqui a gente vai estar utilizando a máscara do primeiro. Então eu só venho aqui no grupo que eu desejo e vou criar também a sua máscara. Venho no segundo, vou no grupo, crio uma máscara. Vou no terceiro, no grupo, crio a máscara. Posso deletar agora esses três retângulos. E nós já temos então aqui o nosso efeito basicamente pronto, galera. O que agora a gente pode estar melhorando é trabalhando então a parte da cidade, né? O céu ele já está correto. Mas a gente pode ainda estar fazendo uma ambientação mais interessante na parte da cidade. Principalmente também aqui desse lago. Para isso então, como cada grupo ele já possui aqui as suas máscaras. Tanto da cidade quanto também do espaço que ele vai estar respeitando. Então a gente pode simplesmente, por exemplo, nesse primeiro criar aqui uma matiz saturação. E eu acredito que a gente poderia estar removendo, né? Desse último aqui um pouco das cores azuis. Então eu posso vir aqui no canal de cian, retirar a saturação. Do azul também retirar a saturação. E fica combinando muito mais, né? Agora junto com o meu céu. E nessa a gente não precisou também estar clipando o ajuste aqui junto com a imagem. Ou então junto com o grupo. Porque já está tudo muito bem selecionado. Vim aqui no grupo do meio. Que vai ser então essa cor um pouco mais quente. Aqui no caso eu acredito que o equilíbrio de cores. Colocando então um pouco mais de vermelho. Um pouco mais de azul. Para gerar também uma cor um pouco mais cian. Combinando também junto com o nosso céu. E por fim então a última imagem. Vou criar de novo agora um equilíbrio de cores. Porém agora com um pouco mais de vermelho. E um pouco mais de amarelo, né? Trazendo uma tonalidade então um pouco mais verde. Mais ou menos assim agora. Dessa forma então nós já temos aqui a separação completa da nossa imagem. Trazendo então cada pedacinho dela, né? Um efeito diferente. Indicando então que eu estava presente nesse cenário durante vários momentos dele. Fiz todo um trabalho aí de deixar a minha câmera posicionada. Posicionada, porém simplesmente aí com ajustes do Photoshop. E em pouquíssimo tempo, né? Não precisei ficar nem um dia para fazer tudo isso daí. Lembrando que você pode estar utilizando da sua boa vontade. Também da sua paciência para estar fazendo mais separações. Ficaria cada vez mais interessante. Deixando a sua arte mais completa. A sua história, né? Muito mais presente. Mas eu acredito que para esse caso, no nosso exemplo. Vocês já compreenderam então perfeitamente de como fazer esse efeito. E galera, se você gosta desse conteúdo. Deixa aí o seu like. Deixe seu comentário. Eu fico muito feliz. Além também do YouTube. E está ajudando e entregando esses vídeos para mais pessoas. Mas muito obrigado por ter assistido. E a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau.